Presidente da Autoridade do Município Baucau, oferece o Nafatim para jornalista destacado, Rádio e Televisão Timor-Leste, Empresa Pública e o Município Baucau. Presidente da Autoridade do Município Baucau, Olívio Freitas Boulessa Hateten, presença média RTTLP e o Município Baucau, importante tebes. Também a Autoridade do Município precisa de um espaço para jornalista, onde ralo cobertura para atividade roto, inclui atividade de lição parlamentar, onde divulga informação para o público. Presidente da Autoridade do Município Baucau. Presidente da Autoridade do Município Baucau. Presidente da Autoridade do Município Baucau. Presidente da Autoridade do Município Baucau, olívio Freitas Boulessa, em Sunday, Estados Unidos, em 2011. Enquanto uma Autoridade do Município Baucau oferece, a Fuenjeta atualiza a Rússia Equipe RTTLP, baseada na carta do presidente RTTLP, submete a retina em cotas no fato em referência com a medida 3x3. E a ocasião de que a equipe RTTLP apresenta funcionário contratado com posição de segurança no técnico da presidente da autoridade do município no SEF e Gabinete. O Sibaucau Pedro de Almeida, com a RTTL. O Sibaucau Pedro de Almeida, com a RTTL.